Olhe para este morcego gigante australiano e diga-nos que os pesadelos não são reais. Bom, este não é o Batman de que precisávamos. Na verdade, a natureza é algo misterioso e devemos respeitá-la. Conheça agora, tudo sobre o morcego gigante australiano. Mas antes, deixe seu like e inscreva-se. Dessa forma você apoia e ajuda nosso trabalho. O morcego gigante australiano há muito se considera do tipo que fica em casa. Feliz por se empolerar em um lugar secreto e tornar a vida assustadora para quem se aventura encontrá-lo. Com umas envergaduras enormes, chamados também de raposas voadoras, esses morcegos estão entre as espécies maiores e nômades, pela tendência de sempre buscar novos lugares para ficar. Bem, tudo o que sabemos sobre o morcego gigante australiano, além do ângulo assustador, em jogo, pode ser conferido no nosso vídeo. Diferentemente das insinuações de que o espécime é um tipo de helado ou da própria figura do Batman, sabiamente é possível confirmar que as fotos e vídeos do tamanho real do morcego gigante australiano não são aumentadas usando o Photoshop. Esses grandes grupos de morcegos gigantes australianos são apenas uma espécie de um grande comedor de frutas que tem envergadura de até um metro. Detalhe, ele não usa ecolocalização para voar à noite, mas tem olhos bem desenvolvidos e um forte olfato, que os ajuda a localizar alimentos. Assim, eles vivem em grupos sociais em árvores chamadas de acampamentos ou colônias. Algumas vezes também podem ser vistos usando estruturas feitas por humanos. Ele prefere a vegetação mais alta e razoavelmente densa, próxima a riachos ou rios, ou em áreas pantanosas. Alguns acampamentos são permanentes e ocupados durante todo o ano. Na verdade, esses permanentes precisam de uma área maior e grande o suficiente para permitir que os morcegos se mudem para que a vegetação danificada possa se recuperar, o que é um fato bem interessante. O morcego gigante australiano é também um extrator e destruidor do meio. Ele é um dos maiores destruidores da vegetação do seu acampamento. Isso é causado por seu comportamento de empoleramento quando forma aglomerados densos de até 30 morcegos pendurados em um espaço só. E com isso, acreditem se quiser, mas o peso combinado dos animais frequentemente faz com que os galhos se quebrem. O resultado são áreas de vegetação fragmentada que parecem ter sido danificadas por tempestades. E na medida que o desmatamento da vegetação florestal continua sendo feita pelos seres humanos, a disponibilidade de locais para acampamento tornou-se mais restrita e com isso a incidência de vegetação danificada está aumentando, pois muitas vezes os locais são desmatados por pessoas antes de se recuperarem totalmente do acampamento dos morcegos. Agora o morcego gigante australiano está cada vez mais montando acampamentos em áreas suburbanas. Alimentação do morcego gigante australiano A dieta do morcego gigante australiano consiste em frutas, pólen, néctar, partes de flores, folhas e cascas. O morcego gigante australiano é predominantemente um nômade das flores, onde segue a floração da vegetação nativa. As raposas voadoras preferem flores que consistem em cores mais claras dispostas em cachos, localizadas na da copa das árvores. Isso inclui as flores da maioria dos eucaliptos, lírios e melaleuca que apresentam essas características. Desviando o assunto de destruidor da natureza, é importante lembrar que o morcego gigante australiano, à medida que recolhe o néctar, também leva depósitos de pólen no peito, transferindo para outras árvores. Assim, o morcego gigante australiano é o principal polinizador de eucaliptos e florestas tropicais. Já o morcego gigante australiano urbano também come frutas domésticas como amoras e mangas. A reprodução do morcego gigante australiano O macho voador não começa a procriar antes dos 30 meses de idade. Já as fêmeas começam a procriar no segundo ano após o nascimento. A partir de então, a maior parte do ano está ligada a alguma parte de seu ciclo reprodutivo ou cuidado com os filhotes. Se está gostando do vídeo, deixe seu like. É grátis e ajuda muito o nosso trabalho. Problemas e cuidados Por que o morcego gigante australiano precisa ser resgatado com frequência? Algumas das razões mais comuns pelas quais o morcego gigante australiano entra em tratamento na Austrália são Trauma Frequentemente o morcego gigante australiano recebe cuidados após bater em veículos ou voar contra janelas ou prédios. Eles podem sofrer uma variedade de lesões, que vão até hemorragias internas. Condições climáticas extremas Esse animal é frequentemente encontrado desorientado ou deslocado após sofrer fortes tempestades. Também houve casos em que ondas de calor ou frio extremos resultaram na morte de milhares de animais em campos. Paralisia de carrapatos O morcego gigante australiano sofre de paralisia do carrapato da mesma maneira que muitos animais domésticos. Se encontrado e tratado precocemente, ele tem uma melhor chance de sobrevivência. Muitos mosquitos, aranhas e demais insetos são alvo dos morcegos, portanto, é uma forma de conter a proliferação destes. Várias espécies de micro-organismos são comumente encontradas vivendo dentro e ao redor de casas e áreas urbanas. Frequentemente, eles são atraídos pelos insetos que se aglomeram em direção às luzes e, às vezes, ficam presos dentro de casas e edifícios. Onde houver conhecimento da existência de poleiros dentro das casas, deve-se entrar em contato com os departamentos responsáveis. Eles realmente são animais notáveis e inteligentes, e muitos cuidadores de animais selvagens descobriram que a experiência de resgatar e cuidar de morcegos doentes é um dos trabalhos mais gratificantes. Porém, a maioria dos australianos não compartilham da empolgação dos voluntários, biólogos e veterinários. Quando se tem mais de 100 morcegos gigantes em seu quintal é difícil de lidar. Eles fazem barulho e jogam coisas. Além disso, a sua imagem pública é gravada por temores infundados sobre as doenças que eles supostamente disseminam. Portanto, quase não importa onde os morcegos se instalem, os residentes locais querem que eles vão embora. Se você gostou do vídeo, deixe seu like. Ele ajuda muito o nosso trabalho e envia o vídeo para um amigo que também ama animais. Obrigado. Obrigado.